Tenho rinite alérgica desde criança, nunca tive asma. Após o Covid, tenho percebido que minha respiração não está mais a mesma. Falta de ar aos esforços. Será que eu adquiri asma? Meu nome é Dr. Jorge Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias. Essa é uma situação extremamente comum após o Covid. Então, nós que trabalhamos com doença, com a medicina respiratória, com as doenças respiratórias, a gente tem observado muito essa situação. Qual é a situação? É aquele paciente que nunca teve desconforto respiratório, sempre teve uma rinitezinha alérgica, mas nunca teve queixas baixas. Teve o Covid e, geralmente, o Covid que foi bem tranquilo, não teve nenhuma repercussão pulmonar, nenhum comprometimento pulmonar. E após aquela fase do Covid, aquele processo inflamatório da virose, a virose vai embora, alguns meses após ele começa a notar que a respiração não está mais a mesma. Ele está sentindo um pouco de desconforto respiratório, principalmente quando faz esforço, notam uma sensação de aperto no peito, episódio de tosse, do nada aparece assim. Então, o que a gente observa é que aqueles pacientes que tiveram Covid, eles podem sim, devido ao processo inflamatório intenso, aquela infecção viral ocasiona, pode levar a um processo inflamatório brônquico, fazendo com que o brônquio, que, naturalmente, ele é mais, é completamente aberto, ele começa a fechar, fazer o que a gente chama de broncoespasmo, secundário ao processo inflamatório daquele quadro viral da Covid. E isso eu estou falando daqueles pacientes que não tiveram comprometimento pulmonar, porque quando o paciente teve Covid e evoluiu com comprometimento pulmonar, não, isso aí é aquele paciente que realmente vai ter problemas respiratórios por um tempo e vai precisar ser abordado. Mas eu estou falando daquele paciente que teve Covid, foi um processo viral tranquilo, aparentemente, sem comprometer o pulmão e ele começa a reclamar desse desconforto. Não é que ele adquiriu asma, na verdade, assim, o paciente que tem rinite alérgica, ele tem toda a base fisiopatológica montada para um dia ele desenvolver um processo parecido com a asma, um processo brônquico que vai levar a um estretamento do brônquio e ocasionar desconforto respiratório. Aqui no Brasil tem estimativa de 30% da população que tem a rinite, mas outros tipos de alergia existem também, por isso tem essa reportagem. Então, é sim possível acontecer você, após o Covid, ter uma queixa respiratória, de desconforto respiratório, de uma falta de ar, o fôlego não sei mais o mesmo, principalmente se você sempre teve uma rinite alérgica. é normal, mas é comum, mas não é normal. Uma coisa é diferente da outra. Então, é interessante você que está passando por isso procurar um pneumologista, porque deve ser feita uma investigação, deve ser fazer alguns exames complementares para aprofundar um pouco essa análise e montar uma estrutura, uma estratégia de tratamento para reverter esse processo. Então, isso aí tem que ser tratado, porque com um tratamento adequado a gente consegue desinflamar essa árvore brônquica e devolver ao paciente a qualidade respiratória que ele sempre teve. Tá certo? Se você está passando por um processo semelhante, teve Covid e a sua respiração não está mais adequada, lembre-se que isso pode acontecer, mas não é normal. Tem que se procurar um pneumologista. Estou aqui à disposição para poder ajudar. Eu faço atendimento por telemedicina para todo o país, além de atendimento presencial aqui em Aracaju, no meu consultório. Vou deixar o contato da minha secretária para informações, maiores informações e agendamento. Não se esqueça também que nós temos um grupo de discussão, um canal no Telegram sobre doenças respiratórias. Se inscreve lá. E não se esqueça de dar o like nesse vídeo e ativar as notificações. Meu nome é Dr. Jorge Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para ajudar você a respirar melhor todos os dias. E não se esqueça de dar o like nesse vídeo e ativar as notificações.